Momento Mariano Oração a Nossa Senhora de Trindare Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Mãe de Deus, abençoai os profissionais dos transportes, aqueles que levam a economia de um povo pelo ar, de um povo pela água e pelas estradas. Olhai pelos marinheiros e pelos caminhoneiros, que passam a maior parte de sua vida longe dos seus familiares, no ar do trabalho de transportar as riquezas do nosso país. Nossa Senhora de Trindare, Vê lá e por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.